Oi gente! Oi gente! E hoje a gente vai baixar pra vocês uma das delícias de quilão, que é um bolo de banana que é maravilhoso, porque ele não leva farinha branca, ele não leva açúcar e a diferença de tamanho da gente fica atrapalhando e ele é o mais pedido aqui de casa, sempre que a gente quer um bolinho, não só eu, como as vizinhas e os amigos, a gente pede quilão, faz um bolinho de banana aquele maravilhoso, e aqui ele faz com uma variação enorme, por exemplo, pra Patrícia que ama bolo de banana com mais açúcar, ele faz com açúcar demerara, quando a gente faz só pra gente, a gente faz sem açúcar demerara e fica maravilhoso, mas se você gosta de uma coisinha um pouquinho mais doce, né quilão? Aí é só acrescentar meia xícara de açúcar demerara É, e pronto, aí a gente vai mostrar agora pra vocês os ingredientes, tá? Ah! Antes dos ingredientes, clica logo aí em curtir, pra você não esquecer, porque vai que tu fica morrendo de vontade de fazer, corre pra cozinha, vai fazer esse bolo e esquece de dar o seu likezinho, tá? E se você não tem inscrito no canal, se inscreve também, pra você não perder nenhum vídeo nosso A gente tá fazendo um trabalho muito bacana, de ter vários vídeos por semana, e você não pode perder, porque são vídeos imperdíveis Vamos lá? Vamos lá pros ingredientes! Três ovos Um pouco mais de meia xícara de óleo Uma xícara de leite Duas bananas picadas Pode ser banana prata, pode ser banana d'água, banana negra Uma colher de essência de baunilho Uma colher de sopa de fermento em pó Duas xícaras de aveia e mais uma ou duas colheres de maisena E aproximadamente 60 gotas de adoção de sucralose Forma untada com aveia Forma untada com margarina e aveia Agora nós vamos colocar a banana Quer me ajudar, Bi? Bom, 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 bom E aí 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 Olha Que maravilha Que maravilha Que maravilha que fica Bem recheadinho Sem ser calórico Vamos comer um pedacinho Que bom Tá simplesmente maravilhoso Espero que muito que vocês tenham gostado Tenha gostado dessa sequência de receitas Todas as receitas Todas as receitas Elas foram testadas Por Aquiles E ele sempre fez aqui em casa Volta e meia Ele muda algum ingrediente Mas sempre fica maravilhoso Clique em curtir Se você não clicou Se você tá chegando aqui agora E você assistiu até o final Não deixe de se inscrever no canal Pra receber todas as notificações Divulgue em suas redes sociais Beijinho, beijinho E tchau, tchau